Solarado em todo o estado de São Paulo, aqui na capital as chuvas foram bem pontuais e passageiras. E para esse final de semana, tudo indica que o tempo vai continuar firme. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Nessa fase de transição entre verão e outono, é bem comum que o ar quente carregado de umidade predomine por todo o país, mas de forma mal distribuída. É isso que faz com que o ar seco ganhe força em algumas regiões. Amanhã o tempo segue firme e ensolarado, com muito calor e nada de chuva, nessas áreas entre o noroeste do Paraná, sul de Goiás e do Mato Grosso, centro-leste de São Paulo e do Rio de Janeiro e em boa parte do interior nordestino. Na faixa norte do país, a chuva já enfraquece em Fortaleza, onde choveu muito nos últimos dias, mas ganha força no norte do Maranhão e no norte do Pará. Pode chover forte também no sul do Brasil, ali na região da Campanha Gaúcha. Já na costa leste do nordeste, chuvas rápidas que vêm só para refrescar o calor, que chega a ser de 31 graus em Maceió e de 32 em Salvador. Aqui no sudeste, faz até 30 graus em BH e 34 no Rio. Esse calorão também vai predominar durante todo o final de semana aqui no estado de São Paulo. Como o ar seco ganha força, as chances de chuva diminuem consideravelmente e o tempo segue firme e ensolarado na maior parte do estado. A máxima chega a bater na casa dos 36 graus em Presidente Bernardes, em Aracatuba e em Votuporanga. No litoral, o mar vai estar calminho, melhor para os banhistas que para os surfistas. Faz até 29 graus em Caragotatuba e 30 graus em Santos. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 20, tarde ensolarada amanhã com máxima de 31 graus. No domingo, esquenta mais, faz até 32 e o tempo continua firme no início da semana. Na segunda-feira, máxima prevista de 31 graus por aqui.